Olá, tudo bem? Aqui eu sou Mozinho falando com vocês e pelo tema do vídeo, na verdade eu não sei se é o tema do vídeo, faz bem tempo que eu posto o PKCD, né? Mas pelo tema do vídeo, né? Vai ser, na verdade eu não sei, né? Que é a teoria sobre a nova construção do PKCD, porque se não sabe, o PKCD utilizou pra esse celularzinho aqui, que a gente abriu várias águas. Tá, mas eu vou guardar aqui porque agora pode ser roubo, né? Tá, pessoal, vou aqui pro robôzão. Então, pessoal, aqui no PKCD tem uma nova construção, olha isso. Tá escrito comigo e som, né? Do lado da pizzaria, então, hoje eu vou trazer pra vocês teorias. Deixe seu like e se inscreva no canal primeiro, tá? Do que pode ser, pessoal. Eu tava pensando aqui, o PKCD atualizou pra esses celulares, não tô certo? O PKCD atualizou pra esses celulares. Não tô certo? Então, eu tava pensando, essa loja podia ser, tipo, carro e moto e bicicleta. Eu tava pensando, mas não faz muito sentido. Porque aqui no PKCD não tem muito espaço pra gente andar. Tipo, já pensou um montão de carro passando, não dá. Agora, skate, dá pra andar em qualquer lugar. Tipo, passando de carro na praia. Então, agora, de... Como se diz? De... De skate, tá. Então, podia ser uma loja de skate. Porque skate também é pequeno. Tipo, seria uma atualização pequena. Tem um montão de gente aqui online que eu acho que fala oi. Ah, não. Tá tudo bem. Deixa aqui no vácuo. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá, mas eu vou voltar aqui pro vídeo. Esquece essas pessoas. Então, pessoal. Então, o que que eu acho? Pode ser isso. Mas, tem muita teoria. Tipo, uma loja de já nova de noves. A gente sabe que aqui no Robozão... Aqui, já olhei a caixa de surpresa. Temos aquela loja de bilhetes. Tô certo? Com vários novos móveis. Mais novos móveis, pistas de carrinho ou novas coisas. Entende? Vocês entenderam, pessoal? Tipo, sei lá. Novas camas. Tem pouca cama, né? Só tem dois tipos de cama. A de carro, que eu tenho lá em casa. Vocês nunca... Pai, vocês já viram, né? Eu não sei se vocês viram, mas depois. Então, ou também, o que eu já vi aqui. Um esquadrão de roupa de super-herói. Porque vocês sabem que eu sou... Do caso de SD, né? Eu tenho isso aqui. E a gente tem novas roupinhas de super-herói. Olha, eu nem vi isso. Olha aqui, ó. Caraca! Pessoal, eu não tô mentindo. Nunca vi essas roupinhas aqui. Caraca, são muitas roupinhas legais aqui, né? Tá. Eu disse que ia comprar, mas eu tô com pouco dinheirinho, né? Legal. Gostei. Tá, mas vamos voltar. Chega de mexer no celular. Então, pessoal. Pode ser um esquadrão, um apartamento, uma casa, muita coisa. Pessoal, o que eu tô pensando aqui pode ser muita coisa. Mas deixe seu like e se inscreve no canal. Então, pode ser muita coisa que eu tô pensando. Mas o quê, né? Eu não sei. Eu tô tentando pensar aqui. Pensa, cachorinha. Pensa, pensa, pensa. Bom, a gente já tem o RoboZarCase. A gente já tem a pizzaria, o Pet Shop, o Juicy. Vamos ver. A escola tinha... Tinha, tinha... Tinha aquele foguete aqui, mas desapareceu por algum motivo. Totalmente... Em real. Não sei por quê. Então, pessoal. O que será que é? O que será que pode ser? Isso entrega todos os... Os científicos, cientistas, pecaxilosistas e outras pessoas. Nossa, tá largando. Vamos continuar o que que eu fiz aqui? Eu não sei. Nossa, o que que eu fiz? Caraca. Mas tá. Então, pessoal. O que será que é aí? O que pode ser? Eu não sei. Olha, olha. Tá pra trabalhar na pizzaria, olha. Vou entregar pizza, mas não importa. O que será? É bem legal, olha. Interessante. Nossa, tem as frutinhas aqui embaixo. Então, pessoal. O que será? Pode ser o mercado também. Tem tanta coisa. Desculpa pelos lag aqui. Não sei por quê. Pode ser tanta coisa, pessoal, que eu nem imagino. Pessoal, acho que o vídeo vai ser um meio curtinho assim. É só para teorias. Deixa nos comentários o que vocês acham que pode ser, né? Tem muita teoria. Tipo, o que mais? Eu não sei, pessoal. Deixa eu ver. Parece que vai ter uma nova era no PKCD. Eu não sei, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acham que vai ser aqui. Então, pessoal, eu já vou me despedindo e até mais.